Fala galera, você está no BMX Play, quem fala com vocês é o Igor, tudo bem? Galera, hoje estamos de volta com o GTA 5 aqui para fazer mais uma corridinha usão dessa vez. Fica a corrida e eu já volto no final para me despedir de vocês, valeu! No... Se fudeu junto, mané Se fudeu junto, mané Se fudeu junto, mané Se fudeu junto, mané O que você colocou? Porra, tem nem primeiro ainda Ninguém tem a primeira ainda Ninguém tem a primeira ainda O que é agora? O que é agora? Mas quando eu falei pra mim é aquilo O que é isso? Caralho, eu tô triste assim Caralho Ué, eu tô longe Ai cara, ai quero fazer Contra a mão ai E roda o preto um patinho Um patinho, um patinho, um patinho Ai meu nome, tô perto de alguém aqui dentro Eu, ah velho Olha que o cara tentou Caralho 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 O Zé Buceta, para aí, caceta! Chufador de rola! Chufador de rola! Chufador de rola! Houdi, umusiante! Tá na descrição o link do canal O nome do canal tá na descrição também Eu tô meio rouco porque eu tô gripado Valeu galera, até o próximo vídeo É nóis